Inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem. Neste momento, vamos fazer uma oração do poder de Deus e dos seres celestiais, pedindo esse poder, essa proteção, para a nossa vida, para que esteja diariamente a cada instante conosco. Principalmente porque você não precisa ter palavras bonitas para falar com Deus ou com os seres celestiais. Apenas seja sincero. O poder de Deus é tão grande que assim o chamo. Sinto meu coração mais calmo, mais leve, mais acolhido. Percebo que há alguém que me ouve e que está disposto a me ajudar, independente da ocasião em que todos, independente dos erros do meu passado. Vejo que em oração, os seres celestiais enviados por Deus, com eles eu tenho uma chance de ser melhor. Mas só porque tenho Deus ao meu lado. Então, nesta oração, peço com o seu olhar atencioso e caridoso, meu Senhor, com toda a sua força e seu poder, dai-me hoje segurança, a segurança que vem do teu amor e da certeza que estás comigo. Peço ajuda e proteção nesta hora na minha vida. Eu preciso da tua assistência, da tua benevolência. Me dá coragem, tira de mim o medo, tira de mim a dúvida. Vai esclarecendo o meu espírito, vai clareando ele com sua luz divina, a mesma que você ilumina seus filhos aqui na Terra. E que eu possa perceber toda a grandeza e toda a presença que vai envolvendo com um sopro gentil o meu espírito. E que dentro de mim, com a alma fortalecida, eu sinta a sua presença. Que eu sinta a sua presença em minha vida, hora a hora, minuto a minuto. Que eu sinta a sua voz, seus planos e que nela venha as melhores decisões, para que através dessas decisões, eu seja assertiva nas minhas ações. E que eu sinta o teu maravilhoso poder, a partir do momento desta oração. Que ela seja em prol de um milagre, de uma cura, de um dia melhor, de convivências melhores. Não me deixe em momento algum, meu Deus Todo-Poderoso e os seres celestiais. Que algo me abale e que me leve a cair ou me carregue em desespero. Não me deixe abater, me livre dos medos. Faça o milagre acontecer em minha vida. Sei que o Senhor vai me dar a solução que preciso e que tanto desejo. E que para aqueles momentos e por os assuntos delicados em que necessito, que cure a minha alma, que isso se faça, se cicatrize e aconteça. A partir deste momento, sei que sou somente um aprendiz. E que às vezes demoro para entender. Entender o seu plano, como devo agir. Então, como sei do tamanho de sua paciência e benevolência, peço um pouco mais de calma. Mas que guie e ilumine meus passos. Para que eu possa conhecer esses planos e colocar eles da melhor maneira possível em ação. Uma ação que seja a prática do bem, a prática do amor, a prática que atenda as necessidades e quem precisa. E agradeço por me dar provas que têm me ouvido, meu Deus. Agradeço por me dar provas que têm me ouvido, meus seres celestiais. Guias amorosos que não me abandonam. Que me amam e que me perdoam. E que me aceitam exatamente do jeito que sou. Agradeço a Deus por todas as vezes que me atendeu. Obrigada. Gratidão. Acredito no imenso amor que você tem por mim. E me apego a ele a tudo e qualquer instante. Principalmente nos que são os difíceis. Mas antes disso, agradeço por toda e qualquer coisa. Sei que boa parte do que tenho é fruto e esforço de Deus que não desistiu de mim em nenhum momento. Que foi paciente e amoroso nas minhas imperfeições. Deus, obrigada por me amar exatamente da maneira que sou. De me acolher em todos os momentos, sejam bons ou ruins. E neste momento de oração, sinto as forças de Deus acalmar meu coração. Mantendo a minha fé firme e forte. Porque ela me ampara a qualquer instante. Aproveito este momento que converso com Deus através da minha oração para pedir perdão pelas vezes em que questionei suas intenções. Que às vezes parece difícil crer. Que meio aos problemas, afinal. Porque é basta raciocinar um pouco. Desde quando Deus vai querer o meu mal? Então está na hora de eu amadurecer sobre as minhas decisões e ações. E refletir o porquê elas estão acontecendo. Se tudo vem para nos ensinar, é certeza que tudo no final vai dar certo. E vai dar certo, porque Deus está conosco a cada momento. E tudo se torna tão belo, em um tom de privilégio de vida, que deus vezes me questiono. Como não apegar em tamanha fé, e de maneira inabalável, verdadeiramente, a este amor, tão grande, tão celestial, muitas vezes sentido através da natureza, dos animais, ao próximo, e por contatos espirituais. Por meio da minha oração, sei que Deus está comigo. Como criança pequena, em cada pelo, segura a minha mão, firme, me tornando confiante do que eu devo fazer e realizar. Tenho visto que cada coisa tem o seu tempo, e que preciso confiar que tudo passa. Eu confio, sou forte, tenho Deus ao meu lado, sou único, e que terá a solução para todo e qualquer problema, e que não tenho necessidade alguma de entrar em desespero. Mas sigo pedindo por dias melhores. Principalmente, porque ultimamente, cada situação, nos levou, a uma grande ação de resiliência. Tenho certeza de uma coisa, Deus sabe de tudo. Acredite que Ele entende as suas razões, sabe o motivo de cada coisa acontecer, e te conhece bem, bem o bastante, para eu dizer o que você aguenta ou não. Então, se algo está difícil, se mantenha firme, o que logo passará? Confie em Deus, busque Ele sempre, pois Ele tem as respostas para te ajudar. Não duvide do poder de Deus, e do seu imenso amor por nós, por mim, por você. Afinal, para Ele, cada ser é especial. Não podemos dizer que a oração não tem poder. Ela tem um poder gigante. Ela faz acontecer, porque no momento em que oramos, vibramos. Vibramos na paz, no amor, na certeza, na cura, na gratidão. Já imaginou? Quando unimos nossas forças em orações, quanta diferença podemos fazer? Quantas coisas podemos fazer acontecer? Juntos, temos mais poder. Então, a oração tem o seu poder. O poder de desabafar e conversar com Deus. E por que oram? Porque por mais acreditar que Ele está ao meu lado, os testes são fortes. A dor muitas vezes me invade, as dificuldades se somam, mais e mais. Assim, me vejo completamente, como se estivesse num barco, sem remo, sem leme, sem capitão. e antes de chegar ao desespero, lembro, lembro que não estou só. Que Deus está ao meu lado, que Ele vai enviar anjos para me ajudar. E Ele envia. E Ele mostra através do dia a dia que está com a gente. Então, recorro ao que me resta, a oração. Porque ela também é uma ação de gratidão. Neste momento, é o momento de se sentir compreendido. E acabo, e acabo, risando, rogando, para que as coisas se resolvam. Que basta a gente crer e ela se resolve. Não se abate. Não deixe se abater. Todo e qualquer problema tem solução. Oh, meu Deus querido, meu Senhor, que nesta poderosa oração, eu direciono a Ti para pedir proteção contra todo e qualquer mal. Protege, meu Deus, meu corpo físico, a minha mente e a minha alma. Protege a minha família, em seu corpo físico, suas mentes e suas almas. Protege as pessoas que você não se faz ao acaso cruzar minha vida. Protege o seu corpo físico, sua mente e sua alma diante de Ti. Percebendo o seu enorme poder. E sei que, com amor e zelo, você irá nos proteger, nos livrar do ódio, do rancor e do ressentimento. Então, rogo a Ti, meu Deus, que preencha o nosso coração com perdão e gratidão. Nos livre de mágoas e ataques de diódromo, confio em Ti, ó Senhor, confio no Seu poder, pois você é o nosso bem maior. Faça o bem acontecer. Que assim seja. Amém.